Nos levantamos agora, em posição de guerra, onde não havia vida, Deus levantou uma tropa, pra lutar, pra guerrear, Ligamos o mundo espiritual, em nome de Jesus nos levantamos, e avançamos, no território do inimigo, Não aceitamos a derrota, não aceitamos sucumbir, a tropa tá formada, não contra a carne nem contra o sangue, E hoje está na frente, que venha toda a batalha, que será vencido e ordenado, em nome de Jesus. Regredi na missão, nos corri da loucura, ambição traidor, leva pra sepultura, na ciranda da vida, os tropeços lamentou, Visão além do alcance, não dá pra atrasar o tempo, tentar se encaixar, peça rara do jogo, Atiou a checkmate, caiu no calabouco, que nem quebra a cabeça, comece a montar, retrato falado, quando terminar, Mantenha o equilíbrio, sempre que preciso, humildade é benefício, de quem conquista Cristo, Em tudo há uma lógica, propósito de vida, nada é por acaso, destino que te guia, agonizar sem compreender, Que precisa dar a volta, não deixe se abater, dê um salto pra vitória, Não deu pra entender, que o espaço a se preencher, tá vazio, incompleto, por favor, mano, eu te peço, Busque o perfeito, correto, não é mais um bastardo ignorado, agora tem um pai que anda ao seu lado, Uma aliança ele formou, e a consequência desse trato, são frutos do amor, sementes de um futuro promesso, Longe do pecado, da ira e da dor, sentimentos que não fazem falta, apagados da memória, tratamento sem revolta, A cura interior, remido pelo sangue do cordeiro, que tudo suporta, culto racional, os guerreiro, a tropa, culto racional, os guerreiro, a tropa, os guerreiro, a tropa, De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa, nosso caminho não tem volta, volta, Deus na frente, Encarar a batalha, culto racional, pela fé, sem navalha, grande tropa, fortalece, a rima, a trilha, que liga, a linha de frente, Grande batalha, culto racional, sair leso da fornalha, quebrando todo julgo, inibindo a inverdade, O cálice tá cheio, a sede mata os covarde, que sabe, mas finge, a Deus não distingue, Angústia não se fala, tá na cara, um grito de silêncio, a maldade brota, derrota sem lutar, luta sem batalha, várias falhas, Covardia como febre, contagia, é a peste de um novo mundo, Jesus sabe de tudo, em cada canto, em cada passo, Fora de compaça, as minhas tortas, não é problema para o pai, Deus é quem ergue a obra, quando a casa cai, Deus é quem ergue a obra, quando a casa cai. Deus é quem ergue a obra, quando a casa cai, tipo, vale de ósseo seco, Deus levanta uma tropa, Nosso caminho não tem volta, volta a Deus na frente, encara a batalha, culto racional, pela fé, sem navalha. Mano, olha pra trás e vê aquilo que Deus pode fazer, resgata o sentimento, Que com o tempo não se escondeu, eu sei que o erro não é seu irmão, não desmerece, O ouro vai ficar na mão de quem com Deus quis fazer teste, do oeste ao leste, do extremo sul ao norte, O espírito permanece, o corpo vai ter que abraçar a morte, desnorteado o nego fica, Quando tem poder angustiado, tem as posse, e faz o amor morrer, os loucos as vezes não compreendem, Quando vê, se arrepende, vai clariamente, se depara com os pentes, Gente sofre, e se não sofre, faz sofrer, se depara com a morte, Não sabe pra onde correr, quando o Senhor voltar, espere a sua vez, Os pentes entregam a sua alma, filma tudo com o seu V3, então aguarde a sua vez, Vê se não vai chorar, abraço o cargo sério e espero, Sem dor voltar, as fortalezas do inimigo viram pó, Perante de Deus se desdobem, mão em pó, e só a justiça vem pros seus, Tipo o vento sul, verdade inflama o coração, De um vale de ossos secos, guerreiro firme na união, O espírito que convence, a palavra te traz a vida, Cê tá no labirinto, Jesus Cristo é o nome da saída, A voz do amor não vai calar, vai ecoar o sentimento, A unção é o arrebento, vento quente, forte, lento, sublimação, É no ligado ao meu Senhor, onde inimigo planta a morte, Deus irá colher o amor, Deus irá colher o amor, onde inimigo planta a morte, Deus irá colher o amor, De um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa, Nosso caminho não tem volta, bota Deus na frente, Encarar a batalha, um racional pela fé sem navalha, Um vale de ossos secos, Deus levanta uma tropa, Nosso caminho não tem volta, bota Deus na frente, Encarar a batalha, um racional pela fé sem navalha,